E vai ficando tudo pronto no pariu do programa, Olympic Justin, Ripley Jans, Imperator Pedro e The Camber From, Aeromani, No Sound, Will Myers, Olympic Impeachment, atenção, foi dada a partida, dado no pariu do programa, grande prêmio, Cidade Maravilhosa 2021, Grupo 3, Olympic Impeachment, vai tomando a ponta, um corventil, Will Myers, lá por fora, vai tomando a segunda, No Sound, por dentro, em terceira, Aeromani, a cabeça em quarto, Rones, lá por fora, em quinto, e The Camber From, em sexto, Olympic Justin, número 2, em sete, em oitavo, lá por fora, número 7, o Imperator Pedro, e nono, e último, corre, meia dúzia, Ripley Jans, eles trabalhavam pegando a retroposta, 4, 90, ponteando o Olympic Impeachment, tem cabeça e pescoço de vantagem, para Will Myers, correndo em segunda, Rones, botou o terceiro, The Camber From, sobre a quarta, e domani, sete, sobre a quinta, número 3, corre, em sexto, no Sound, em sete, uma dúzia, três, corre, o Olympic Justin, o Imperator Pedro, corre, em penúltimo, e último, corre, diante, O Branco Duarte, as doze, vale o Ripley Jans, e na ponta do Olympic Impeachment, ele tem cabeça e pescoço, para Will Myers, correndo na segunda, coloca a Aeromani, passou para a terceira, Rones, lá por fora, em quarto, e The Camber From, corre, quinto, em sexto, no Sound, em sétimo, Imperator Pedro, em oitavo, o Olympic Justin, e último, corre, Ripley Jans, Will Myers, vai tomando a ponta aqui, para fora, tirou meu corpo, tirou um corpo inteiro, contorna a curva, chegada, em quinta, no Sound, na ponta, e Miles, para Rones, correndo na segunda, colocação, Aeromani, corre, em terceira, Imperator Pedro, correndo em quarto, o Olympic Impeachment, em quinto, o Olympic Justin, corre, em sexto, It Camber From, em sétimo, Ripley Jans, em último, correndo no Sound, na ponta, e Miles, largou, dali, saiu tirando, quatro, cinco, seis, vários, corre, Imperator Pedro, avança para fora, e vai tomando a segunda, colocação, o Olympic Justin, por dentro, tenta a terceira, tenta a segunda, na ponta, e o Miles, saiu tirando, o dia inteiro, disparadão, são vários e vários corpos, e Miles, já não perdeu mais, vários e vários e vários corpos, de galope, totalizador, a briga pela segunda, Imperator Pedro, tomou a segunda, cruzou na faixa, não, terceiro, o Olympic Justin, Rones, em quarto, Ripley Jans, em quinto, The Camber From, Aeromani, no Sound, em último, Olympic Impeachment, não cruzou ainda, cruzando agora, Olympic Impeachment, vitória, esmagadora, de Will Miles, com enorme facilidade.